Já que uma mensagem para vocês, para partir de janeiro de 2009, não tenho a menor dúvida que todo o carinho, que toda a preocupação, que toda a prioridade que o governo Celso Jacó, da qual eu faço parte hoje como vice-prefeito, deu à Secretaria de Educação, o governo do Vinícius Farai e do Zé Ricardo, com certeza vão continuar dispensando investimentos, melhoria para cada um dos profissionais da educação. Isso aí você não tem a menor dúvida e talvez com muito mais tranquilidade, porque eu estou pegando uma secretaria e um governo muito diferente da forma que o Celso pegou. E isso vai me dar condição de fazer, talvez, sem aqui nenhuma comparação, mas eu acho que pela forma que ele está deixando para a gente, nós vamos poder fazer muito mais com vocês, não tenho a menor dúvida. Obrigado e parabéns. Então, eu estou lançando hoje aquele laptop que não saía, que tinha que pagar 30%, não sei o quê, já vamos sair do primeiro laptop e sem pagar nada, custo zero. Vai sair primeiro para o diretor, para o orientador, para o supervisor, agora de meia-arco. Mas vamos ter que ir um passo. Com certeza a gente vai completar o restante do Vinícius Farai no início do ano que vem. Só tem uma condição aí, gente. Atenção aí. Só tem uma condição. Todo mundo que pegar o laptop tem que ter pelo menos uma noção básica de formato. Eu sei que vocês têm. Tem que ter. Também, a gente está fechando agora para o mês de novembro. Até mesmo, nós podemos entrar juntos, aí eu e o Vinícius, fechamos um seguro de vida para os nossos alunos. Então, todo aluno nosso, do percurso da casa, colégio, colégio de casa, que é o seguro de vida, que vai ter a parte de acidente, a parte de toda a infraestrutura que ele precisar, os pesamentos que estão lá. Só que a novidade, gente, é que o professor também vai ter esse seguro de vida. Então, é o aluno e o professor. Além do laptop, que agora vai, né, Robinho? Agora vai ter que sair. Semana que vem, nós vamos estar licitando isso aí. Já vai entregar o primeiro, o primeiro lote. E vamos fazer o mesmo que for possível. E o que ele viu, o Celso, que não conseguiu fazer, com certeza o ministro fará. Vai terminar aí com vocês. Então, uma boa noite. Uma noite muito especial. É o último encontro nosso aí, nas comunidades de professores. Mas eu não tenho esse lance de explícita, não. Porque a vida vai continuar, o governo diz que vai continuar. E nós vamos estar aí juntos aí, trabalhando, mesmo sem cargo. Porque a educação não precisa de cargo, não precisa de nada. É só pegar uma bandeira, uma bandeira, um bom motivo. E o motivo nós temos. Uma educação de ponto, uma educação de modelo, uma educação que está transformando a nossa cidade. Então, vamos estar juntos aí. Estamos juntos com o ministro, torcendo pelo governo dele. Estamos apoiando. E ano que vem, estamos aí, se Deus quiser, no baile, com o prefeito, o ministro fará. E com o Celso, batendo o palmo e apoiando a gente para vocês. Um abraço. Agora nós vamos conversar com os professores. Em especial, com uma professora. A Elaine vai participar aqui do programa Fatos e Imagens. Boa noite, Elaine. Boa noite. Como é que é esta comemoração hoje aqui do Dia dos Professores no CAIA? Está sendo muito legal, né? É uma data importante, porque nós temos que valorizar os professores, né? Eu, como professora, faço parte dessa categoria e acho que, hoje em dia, está sendo muito... Essa festa está sendo bom para valorizar o professor, para a data ser lembrada, porque, muitas vezes, as pessoas não lembram, né? A comunidade, a sociedade não lembra mais do dia 15 de outubro. Então, é uma data importante para a gente estar sempre lembrando e valorizando essa data. E ter, assim, várias... por vários motivos, né? É, porque existem várias datas comemorativas. E o Dia do Professor, obviamente, que é um dia para ser lembrado, realmente, né? Com certeza. Todas as profissões passam pelo professor básico, né? Começa pela professora de ensino fundamental básico e segue adiante. Então, quanto mais se lembrar, se valorizar essa data, a figura do professor, melhor para o Brasil, né? Música Quero ver você cantar cinco minutos Se você quiser, eu vou te dar o amor Música Não vai te importar, querinho, quanto mais tanto ao longo do dia Se você quiser, eu largo tudo o outro mundo com você também Música Nessa nossa estrada, só vai haver nossa rede cachoeira Aonde o vento tem a luta, onde não haja que importa Com a nossa felicidade, vamos gritar a glória, meu bem Aonde o vento tem a luta, e o céu lá de estrelas O que a gente precisa, é o que? Tomar um banho de chuva, um banho de chupa Vale lembrar que em 1947, um professor, reclamando do pouco tempo que ele tinha de férias Ele reuniu alguns professores para fazer essa comemoração E logo depois ficou instituída a data de 15 de outubro, dia dos professores E nada mais justo que essa comemoração, da forma que está sendo feita aqui hoje Com um baile, com uma banda sensacional, uma confraternização entre os professores E os amigos e convidados e tal, e valorizando ainda mais a classe É, com certeza, isso tem que ser sempre repetido, né? E como enfatizo novamente, né? Os professores devem ser lembrados e valorizados com a sua função, com a sua importância Para que a gente consiga construir realmente um futuro melhor Valeu, muito obrigado pela sua participação Agora vou conversar com a sua amiga, que ela está muito quieta aqui, qual o nome? Luciana Luciana, você também é professora? Não, sou só acompanhante Tá acompanhante, tá gostando da festa? Tá, muito boa E como é que você vê essa confraternização aí no dia dos professores? É muito importante Importante para a sociedade, para valorizar o profissional É esses profissionais que cuidam dos nossos filhos, que dão, formam a base da educação dos nossos filhos Beleza, você estava nervosa, viu? Mas saiu bem, tranquilo Muito bom Bom, eu quero agradecer a participação de vocês Vou deixar que vocês curtam aí esse dia, que é um dia muito importante, valeu? A banda tem que mudar de estilo um pouquinho, para a gente poder soltar as feras, né? Ah, você estava tocando um forró, você disse, um forró não é chegado? Não, eu quero um rock dos anos 80 Fox dos anos 80? Você também? Rock dos anos 80 Ah, rock dos anos 80? É Você está esperando o quê? Qualquer coisa Qualquer coisa, valeu, valeu, valeu Fatos e Imagens, dia dos professores, aqui no Clube Atlético Entre Rios O 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 Clube Atlético Entre Rios Bom, assistimos o segundo bloco do programa Fatos e Imagens Em comemoração ao Dia do Professor Quero parabenizar a todos os professores por essa escolha, né? Parabenizá-lo também pela forma bacana com que foi comemorado o Dia do Professor Aqui na nossa cidade, com este evento organizado pela Secretaria de Educação Quero agradecer a todos que participaram, cedendo as suas imagens e curtindo realmente uma noite imperdível Vamos a um bloco de comercial e daqui a pouco eu volto com mais Fatos e Imagens Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Fatos e Imagens Alô Joselito, alô Papelito, aquele abraço, muito obrigado pela participação e pela parceria aqui em nosso programa no Dia do Professor Bom, neste bloco nós vamos conversar com o João Carlos Ele que é croner da banda Sanremo e nós vamos conhecer um pouquinho da banda Sanremo Vai falar do trabalho que eles fazem, né? Ele, por exemplo, está há 14 anos nesta banda E os companheiros que trabalham realmente fazendo um show sensacional Daqui eu quero parabenizá-lo por este trabalho que foi apresentado aqui no CAIA E que agradou em cheio a todos que lá compareceram Parabéns também às pessoas que escolheram esta banda para brilhantar esta noite Realmente um evento de qualidade e um evento de alto nível Banda Sanremo, dia dos professores, direto do CAIA Só aqui no Fatos e Imagens Põe na tela, Alec! E nós estamos aqui ao lado da banda Sanremo Que vai estar participando e dando este show bacana Para todos os assinantes da Zensat TV por Cabo Para todos os professores e acompanhantes que vão estar curtindo aqui no Clube Atlético de Três Rios do CAIA Eu estou ao lado do Jean Carlos Ele que é vocalista de Sanremo há 14 anos E vai participar do programa Fatos e Imagens Boa noite, Jean Carlos Boa noite, amigos de Três Rios É com muita alegria que a banda Sanremo hoje faz parte aqui nesta grande festa Em comemoração ao Dia dos Professores E queremos dizer a todos que vai ser uma noite de muita música Muita descontração Que a banda veio preparada para levar toda essa descontração Para toda a população aqui de Três Rios Ô Jean, eu gostaria que você nos desse maiores detalhes Maiores informações com relação à banda Sanremo Você está há 14 anos Há quantos anos existe a Sanremo? Olha, eu creio que a banda Sanremo já deve estar há uns 35 anos de estradas Com grandes bailes, formaturas Bailes de casamentos, festas de 15 anos, festas de cidades Inclusive, assim que tiver a festa de aniversário ou algum evento aqui Então, a gente pode chamar a banda Sanremo que vai ser sucesso garantido Vendendo leite, né, minha gente? E a banda Sanremo hoje é composta de 23 componentes Sendo 16 no palco com 4 bailarinos, 4 cantores Temos a parte musical São dois instrumentos de sopro, né Metais Bateria, percussão Baixo, guitarra, teclados E o que eu poderia dizer mais a vocês aqui Só espero que Como é a primeira vez que a gente está aqui na cidade Que todos possam apreciar, gente Que vai ser um prazer E muita alegria a gente vai passar Vai fazer a festa mesmo Vai fazer a festa mesmo